Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou testar a teoria que eu trouxe há duas semanas aí para o canal na troca de IP por Essência Azul. Será que eu vou sair com lucro ou no prejuízo? É isso galera, como eu disse, nesse vídeo eu vou trocar todo o meu IP por Essência Azul antes das mudanças da pré-temporada. Se você ainda não está sabendo do que eu estou falando, está meio perdido, eu vou deixar um card que vai aparecer aqui em cima agora mostrando o vídeo que eu disse sobre essa teoria de troca de IP por Essência Azul. Em novembro, quando entrar a pré-temporada, todo o seu IP vai deixar de existir e ele vai virar Essência Azul. E a troca vai ser um por um, então um de IP vai equivaler a um de Essência Azul. Então vamos supor que um campeão custa 4.800 de IP, ele vai equivaler a 4.800 de Essência Azul. Porém, a Riot está sendo muito bacana e muita gente boa com a gente. Por quê? Toda Essência Azul que você tem no momento, Essência Azul é aquela que você usa quando você desencanta campeão, eles vão multiplicar por 6.5. Então se você tem lá 100 de Essência Azul, você vai ter 650 de Essência Azul. 6.5, é isso aí, tá certo. Portanto, a teoria, ela gira em torno disso. Eu vou gastar 61.740 de IP, que é o que eu tenho aqui agora, como vocês podem ver. Eu vou usar tudo isso para comprar Campeão Misterioso e desencantar os Campeões Misteriosos. Com isso, eu vou transformar eles em Essência Azul. Se forem Campeões que custam 450 ou 1.350 na loja, eu saio no prejuízo, como vocês podem ver aqui nesse bloco de notas. Porém, se forem Campeões de 3.150, 4.800, 6.300, eu saio no lucro, nesse valor aqui, certo? Então, vamos fazer as trocas e vamos ver se no final das contas eu vou sair no prejuízo ou no lucro do IP que eu tenho. Lembrando, esse IP só vai se transformar em Essência Azul a partir de novembro. Então, esse mês de outubro, eu ficarei sem IP, mas com muita Essência Azul guardada. Porque aí, quando chegar a pré-temporada, aí sim eu vou poder usar a minha Essência Azul para comprar coisas na loja. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos lá, então, galera. Eu vou comprar o máximo que eu posso aqui de fragmento. Essa é a parte, acho que, mais chata, mais demorada. Espero eu que eu saia com bastante Campeão Misterioso. Gastar todo esse IPzinho. Ai, meu Deus. Que dói gastar o meu IP. Brincadeira, eu vou ter muito mais IP no final das contas. Dá uma dói gastar agora, né? Porque minha conta vai ficar com zero mostrando ali. E aí, no final das contas, eu vou ter que esperar até novembro para transformar em Essência Azul. Mesmo assim, eu vi muitas pessoas no outro vídeo que eu postei fazendo, e muitas falaram que saindo com prejuízo, no lucro, saindo até com 10% de lucro, 12% de lucro. Então, é sorte. Eu posso abrir 15 fragmentos e vir campeões ruins, campeões baratos, e aí eu saí no prejuízo. Mas pode abrir campeões mais caros e, no final das contas, eu saí no lucro. Antes de eu fazer esse vídeo, eu cheguei a abrir três Campeões Misteriosos. E os três eram de 6.300. Então, os três eu saí com 400 de Essência Azul no lucro. Ou seja, 1.200 a mais do que eu tinha quando eu gastei. Então, antes de começar o vídeo, eu comecei um lucro. Vamos ver agora no vídeo se vai ser bom ou se vai ser ruim. Vamos terminar de comprar todos esses campeões aqui misteriosos. Pronto, galera. Gastei, então. Deram 36 Campeões Misteriosos. Eu vou começar a desencantá-los. Vou deixar eles prontos. E aí nós vamos ver se eu vou sair no lucro ou no prejuízo. Então, vamos lá. Vamos começar o vídeo. Primeiro campeão que eu vou foro já aqui. Vê o que que vem. O Draven. O Draven. Eu não sei quanto custa o Draven. Mas veio ele. Mais 10 Essências Azuis. Vamos pro próximo. Mais um campeão aqui que eu vou forjar. Vamos ver o que que vem aqui de bom pra nós. Kalista. Veio sem Essência Azul. Então a Kalista é uma campeã mais barata. Mais um campeão que eu vou forjar. Vamos ver. Ficar de olho aqui. Na Kalista. No Ma whoa. Mesmerismos. E aí Em slavery no Brasil. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Mais um no prejuízo. Veigar, 195, 1.250, mais um prejuízo. Zed, 325, 11. Ziggs, 293. Malandro, eu acho que deu bom, hein? Eu acho que deu muito bom, velho. Vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Então, quatro campeões de 450. Eu tirei 419 de prejuízo para cada campeão que eu troquei. Então, nós vamos fazer aqui na calculadora 419,5 vezes 4, certo? Então, eu tive 1.678 de prejuízo. Aqui foram seis campeões que me deram 172,5 de prejuízo. 172,5 vezes 6. Eu tive 1.035 de prejuízo. Agora começa o lucro, maluco, certo? 139,5 vezes 5, 697,5 de lucro. Aqui fica bom. 269,5 vezes 10, 2.695 de lucro. E vezes 11. Mano, isso foi muito bom. 412,5 vezes 11. 4.537,5 de lucro. Agora nós vamos fazer uma conta, certo? Eu somo 4.537 de lucro. Vou até colocar aqui, ó. Total. Certo? 4.537,5 mais 2.695, mais 697,5, isso deu 7.930 ao todo de lucro, menos tudo que eu tive de prejuízo, certo? Menos 1.035, menos 1.678. Ou seja, o total deu 5.500, opa, 5.217 de lucro de essência azul, certo? Então, não deu muita coisa, mas deu quase 10% do que eu tinha. Quando eu trocar, quando eu trocar não, quando em novembro, aqueles 61.000 de IP que eu troquei, no final vai me dar 5.217 essência azul ou IP a mais do que eu tinha. Ou seja, é bastante IP, é um bom IP pra eu fazer a troca. Eu tenho no total, como vocês podem ver aqui, 12.148 de essência azul, certo? Então, 12.148 de essência azul. Isso vai ser vezes 6,5. Então, no total, em novembro, quando eu fizer todas as trocas e tudo mais, vou fazer as contas aqui, 12.148 vezes 6,5, 78.962. 78.962. Lembrando que eu já tinha feito algumas trocas antes de gravar o vídeo. Ou seja, se eu tinha, no total, eu lembro que eu tinha 67.000 de IP, eu vou conseguir, em novembro, 78.962. Garantir 11.000 a mais de essência azul ao todo e, só nesse vídeo, 5.217. Então, a teoria funciona. Dá pra sair com lucro legal. Se você tiver ainda mais IP, então dá pra fazer ainda mais trocas. Por quê? A probabilidade de cair campeões que te dão lucro é de 3 pra 2. E existem muito mais campeões que dão lucro do que campeões que dão prejuízo. Beleza? É isso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos. Mostrem pra todo mundo que vocês podem ter lucro. Façam com seus amigos. E coloquem aqui nos comentários quem teve lucro ou quem teve prejuízo. Se você teve prejuízo, não dê rei de mim. A culpa não é minha. Eu também tive lucro. É aleatório. Sai na sorte ali. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Compartilha aí. E, claro, se inscreve aqui no canal pra mais vídeos como esse. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Fui!